indeferir o registro do recorrido ao cargo de prefeito e por consequência excluir a chapa do pleito nos termos do voto do relator vencidos os ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Luiz Roberto Barroso. E aqui, ministro Luiz Felipe Salomão, eu submeto a vossa excelência essa outra proclamação, sendo julgado por unanimidade, determinou-se que constatada a inviabilidade técnica da retirada do nome dos candidatos da urna, sejam computados como nulos os votos atribuídos à chapa conforme disposto no artigo 194 da resolução. TSE nº 23.611 de 2019, como expressa recomendação ao Tribunal Regional Eleitoral, que dê o máximo de divulgação a esse fato perante o eleitoral. Vossa excelência está de acordo com esse acréscimo? Perfeitamente. Dado dos colegas, se todos estão de acordo, então proclamo dessa forma.